Bom, conselho a palavra por 10 minutos ao senhor Eduardo Magalhães da Silva, que é professor da UNIB como representante da Associação de Câncer de Boca e Garganta. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Ayrton. Está ligado aqui? Está ligado. Demais autoridades presentes. Mas, anualmente, cerca de 14 milhões de pessoas no mundo desenvolvem algum tipo de câncer. E essa patologia eleva o índice de mortalidade em cerca de 15%. Atualmente, no Brasil, dentre os tumores malignos diagnosticados, cerca de 25% deles, ou seja, um quarto deles, atingem a região de cabeça e pescoço, entre indivíduos na quinta e sexta década de vida. E tem, entre os seus fatores de risco mais presentes, o tabagismo e o etilismo. Esses cânceres afetam diferentes órgãos fonoarticulatórios, como a língua, os lábios, além de esôfago, pulmões e laringe, sendo este último um dos mais prevalentes entre os tabagistas. No Brasil, para o bienio 18-19, se espera contabilizar a cada ano mais de 6 mil novos casos de câncer de laringe entre os homens e, entre as mulheres, mais de 1,2 mil casos de câncer. Ocupando a oitava posição entre os cânceres diagnosticados nos homens e a décima sexta nos cânceres diagnosticados nas mulheres. Vale ressaltar que, até metade do século XX, o câncer de laringe era um diagnóstico raro. E os seus primeiros sintomas, que são a rouquidão, as dificuldades de engolir e de respirar, podem ser confundidos com outras condições mórbidas, que podem retardar a identificação das lesões e o diagnóstico do próprio câncer. Estes tumores trazem consequências que são inevitáveis e imediatas, quais sejam a dificuldade de comunicação, de respiração e de alimentação. Esse diagnóstico tardio, em geral, traz um pior prognóstico à reabilitação desse indivíduo, desconsiderando que nem sempre estes indivíduos apresentam condições ideais para a reabilitação, tão pouco possibilidade de acesso a um sistema especializado de saúde. Um dos grandes impactos no processo de reabilitação, por mais que sejam utilizados protocolos conservadores de órgãos, está na dificuldade de relação social, sendo ainda frequente a necessidade de retirada cirúrgica da laringe, que pode ser total ou parcial, e impede o paciente de produzir a sua voz e se comunicar com seu meio de forma habitual, onerando todas as esferas de saúde e todos os domínios de qualidade de vida reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Para além disso, esse indivíduo ainda tende ao isolamento social, impactando em seu contexto de trabalho e de produtividade, devido à diferença comunicativa interposta, devido à curiosidade gerada pela presença do traqueostoma no pescoço, por onde ele passa a respirar, e devido ao estranhamento de uma voz que é rouca, baixa, e que não atende às suas demandas de comunicação, muitas vezes pela dificuldade de compreensão interposta aos seus locutores. Sabemos que a propaganda cumpre um papel, influenciando as escolhas individuais, e tem sido alvo de discussões frequentes, o que incita a discussão sobre a possibilidade de iniciativas governamentais que visem discipliná-las no sentido de favorecer a qualidade de vida. Assim, iniciativas como esta podem trazer importantes consequências para as ações promocionais e de apresentação deste setor. O PLS 769-2015, de autoria do senador José Serra, e atualmente sob a relatoria do senador Cristóvão Buarque, é de grande importância e relevância à sociedade brasileira. Haja vista a possibilidade de adição dos futuros cidadãos e a promoção de qualidade de vida. Lembrando, como já dito pelo próprio senador Cristóvão Buarque, que este hábito de fumar não significa necessariamente o desenvolvimento do câncer. Mas, aliado à genética individual, essa incidência pode ser potencializada pela presença de fatores de risco. E como profissional de saúde, nós temos de lembrar a dificuldade na reabilitação desses indivíduos e reinserção social desses indivíduos com um contexto de comunicação diferenciado. não só no aspecto vocal, mas em todas as nuances que a saúde pode abarcá-los. Muito obrigado.